Olá, senhores, olá, senhoras, mais uma vez nosso encontro aí, né, tá se tornando mais frequente, com a proximidade aí do seu concurso, seus exames. Então, nós estamos falando, começando hoje, a fisicoquímica. Pela emenda, basicamente você precisa saber, calcular a concentração de soluções, um pouco de solubilidade, saber o que é uma solução, enfim, os tipos de soluções, velocidade, um pouco de termoquímica, eletroquímica, que é o que nós vamos fazer na sequência. Então, começando, você deve se lembrar, lá do seu ensino médio, o teu professor deve ter trabalhado muito bem isso daí, que nós chamamos de uma solução verdadeira, toda mistura homogênea, formada por pelo menos um solúte, um solvente, mas que aparente uma fase só. Por exemplo, se eu pegar óleo e botar aqui na minha água, o óleo é apolar, a água é polar, o óleo vai ficar em cima, vai sobrenadar, é de menor densidade. Isso não é uma solução, isso é uma mistura heterogênea. As soluções são misturas homogêneas. Por exemplo, se eu pegar uma colherzinha de chá com açúcar ou sal de cozinha e misturar, misturar bastante para que o sal de cozinha é mais fácil, você vai olhar e não vai ver o sal de cozinha. Eu olho, parece que só tem água, mas os cátions de ânions de NACL estão dissolvidos na água. Isso é uma solução verdadeira. Existem vários tipos de soluções. Por exemplo, normalmente, a gente trabalha com soluções de sólidos em líquidos. Nós costumamos chamar aquela espécie que está na fase líquida, em maior quantidade, nós costumamos chamar de solvente. E aquilo que foi dissolvido, no nosso caso sal, de soluto. Então, uma solução verdadeira, ó, é uma mistura homogênea. Eu só vejo uma fase formada por um soluto mais um solvente. Claro que eu posso ter soluções especiais com dois solutos, um solvente, dois solventes, um soluto. Mas, normalmente, pela característica da emenda, ele vai trabalhar com um soluto e um solvente. Então, o solvente, no nosso caso a água, aquele que está em maior quantidade, ou que está na fase líquida, o soluto, o sal de cozinha e o NACL. Mas isso é uma solução de um sólido em um líquido. Mas existem soluções, por exemplo, de líquidos em líquidos. Por exemplo, o óleo e a água não eram uma solução, era uma mistura heterogênea. Eu tinha duas fases, pelo menos. Mas se eu pegar álcool e botar na água, eu vou ter uma solução verdadeira. Eu só vejo uma fase. Aliás, a gente fala que o coeficiente de emissibilidade é infinito. Eu posso botar nessa quantidade de água uma gota de álcool ou um litro de álcool. Eu continuo tendo uma fase. Essas são soluções de líquidos em líquidos. Posso ter também soluções curiosas, por exemplo, de sólido em sólido. Por exemplo, as ligas de metal, de ouro. Tu pega o ouro puro, 24 quilates, é ouro a 100%. É uma substância pura simples. Mas o ouro não apresenta muita resistência. Quando puro, muita resistência à tração. Isso quer dizer que ele não se presta para a joalheria. Então, para dar o blend, ele mistura com o cobre. Ou com a platina, que torna o ouro mais caro ainda com a platina. Normalmente, aqui no Brasil, se mistura com o cobre. Quando eu digo que o ouro é 18, eu tenho 18 partes de ouro e 6 partes de cobre. A gente diz que é 18 quilates. 75, 25. Ouro puro, 24, 100%. Ouro 18, 75% é ouro. 25% é o cobre. Ouro 12, metade ouro, metade cobre. Menor valor. Isso é uma solução verdadeira. Porque você olha, você não vê o ouro e o cobre separados, sólido em sólido. As soluções, por exemplo, de gases em gases. Essas são especiais. Toda mistura gasosa é uma mistura homogênea. Portanto, toda mistura gasosa é uma solução verdadeira. Professor, e a mistura atmosférica? Pois é. A mistura gasosa atmosférica tem mais quantidade ao nitrogênio, 78,9. Mas tem hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, CO2, CO... Um monte de gás. Essa mistura, ela é uma mistura homogênea, desde que não haja poluição. Se você pegar, por exemplo, uma grande cidade e aspirar o ar do meio externo, se você passar num filtro, o filtro vai ficar escurecido. Então, a mistura gasosa atmosférica terrestre pura, ela é uma solução verdadeira. Porque ela é uma mistura homogênea. Mas cuidado, se houver fuligem, por exemplo, ela já não é mais uma solução verdadeira. Existem soluções, por exemplo, como no caso de refrigerantes, de gases em líquidos. Você injeta CO2 no refrigerante, da água, que é o solvente, vai formar ácido carbônico. Quando você abre, o ácido carbônico solta as bolhinhas de CO2. Ah, vai sair o gás, é o CO2. Está saindo. Tranquilo? Então, a solução é uma mistura homogênea, formada por um soluto e um solvente, pelo menos. Agora, para a gente conseguir trabalhar com isso, nós vamos precisar, é claro, para a gente ver quais as quantidades de soluto que eu posso botar no solvente. É o que a gente chama de solubilidade. Observe, por exemplo, que eu posso pegar um copo, um copo de 250 mililitros, aproximadamente, um quarto de litro, sempre expressar em litros, hein? 250 mililitros é 0,25 litros, cuidado com isso. Se eu for botando sal, vai dissolvendo. Presta atenção nisso. Mas vai chegar uma hora que eu boto mais sal, por mais que eu agite, não dissolve mais. O excesso vai para o fundo, é o que a gente chama de corpo de fundo, corpo de chão. Então, eu posso ter uma solução insaturada, ou seja, eu botei menos sal do que essa quantidade de água consegue dissolver, ele vai te dar uma tabela. Uma solução saturada, que é quando eu coloquei exatamente a quantidade máxima de sal que eu dissolvo numa quantidade padrão de água, normalmente a gente usa 100 gramas, tá? Então você vai ver no gráfico. Mas eu posso ter uma solução saturada, sem corpo de fundo, mas posso ter uma saturada com o corpo de fundo. E o que é uma solução super saturada? Essa é interessante. Se eu aquecer certas substâncias, quando eu aqueço, eu consigo dissolver mais. Então, eu aqueço a água, eu dissolvo mais sal. Eu tenho uma solução super saturada. Passou de 100 graus, sei lá, passou de 50, 60, 70 graus, comecei a dissolver mais sal. Se eu resfriar e der um teco no copo, ou botar um cristalzinho, o excesso vai para o fundo se eu voltar para a temperatura anterior. Cuidado. As soluções super saturadas são aquelas que estão com uma quantidade de soluto, no nosso exemplo, sal, porque estão acima da temperatura de 25 graus, que é quando a gente padroniza. Essas soluções são instáveis. Então, insaturada, menos sal do que o solvente consegue dissolver naquela quantidade padrão de 100 gramas. Saturada, sem corpo de fundo. Está com a quantidade máxima, saturada com o corpo de fundo. Dissolveu o máximo, o excesso foi para o fundo, o corpo de chão, super saturada. Você elevou a temperatura, quando aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade em certos casos, não sempre, eu vou te mostrar. E depois, se eu abaixar a temperatura para 25 de novo, e mexer na solução, estabilizar o excesso, vai para o fundo. Chama germe de cristalização. Muito bem. Então, para a gente entender isso melhor, nós vamos dar uma olhada agora. Vem comigo. Num gráfico que mostra isso muito bem. Esse gráfico falta falar. Observe que nesse gráfico, o que nós temos, na verdade, olha que gráfico, esse gráfico é padrão no mundo inteiro, eu acho. No eixo Y, aqui, se você observar, eu tenho, isso é importantíssimo que você observe. Deixa eu botar uma cor mais clarinha para você, uma vacalhar. Olha aqui, 100 gramas de H2O. Então, na ordenada, você nota, que é o eixo Y, eu tenho a quantidade de água que eu vou dissolver. Sempre padrão, 100 gramas de água. E é interessante você notar que para a água, deixa eu te mostrar aqui, nós vamos falar de densidade daqui a pouco. A densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Lembre-se que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. É a mesma coisa. 1 mil centímetros cúbicos, 1 litro. 1 mililitro, 1 litro. Normalmente o químico tende a falar mililitro e as pessoas de outras áreas costumam falar centímetro cúbico. Mas 1 centímetro cúbico, 1 mililitro é a mesma coisa. Como a densidade da água é 1, observe que a água, tome cuidado com isso, o volume para a água é a mesma coisa que massa. Não é verdade para outras substâncias. Você pega uma substância que tem uma densidade 2, o volume vai ser diferente da massa. É só você aplicar na fórmula que eu vou te mostrar na sequência que é. Densidade é massa sobre volume. Percebeu? A massa só, olha só, a massa só é igual ao volume quando a densidade for igual a 1. Para a água é. Então, tanto faz eu botar aqui gramas, ó. Quanto eu colocar. Botei massa. Podia ter botado 1 centímetro cúbico de água, porque 1 centímetro cúbico de água é 1 mililitro de água, que é igual a 1 grama. Água. Cuidado, que para outras substâncias isso não é verdadeiro. Já no eixo X, na abscissa, você estava vendo a temperatura, a variação da temperatura na escala artificial, a escala Celsius centígrima. Na escala científica é a que, óbvio, você sabe absoluto. Mas aqui não tem grandes problemas. Muito bem. Vamos ver o que esse gráfico nos diz. Ele mostra a quantidade de, cuidado com isso, a quantidade de cada um desses sais, Na e Na 3, nitrato de sódio, lá em cima. Na e Na 3, nitrato de potássio, NH4Cl, cloreto de amônio, NaCl, cloreto de sódio, famoso sal de cozinha, CE2SO413, esse é o chamado sulfato de sério. Então, a quantidade em cada temperatura que pode ser dissolvida. O que você nota nisso? Tem uma particularidade interessante para você observar. Veja bem. Deixa eu pegar uma corzinha mais clarinha para não avacalhar muito o seu gráfico. Tu nota que, por exemplo, para o Na e Na 3, o aumento da temperatura, olha, aumenta a solubilidade. Por exemplo, a zero grau, olha, a solubilidade do Na e Na 3 é aproximadamente, ó, 73, 74 gramas de Na e Na 3 para cada 100 gramas de água. Mas se eu já passo, por exemplo, para 20 graus, veja, para o Na e Na 3, eu estaria agora aqui, ó, ó, nesse ponto aqui, ó. Então, 90 gramas, eu consigo dissolver já 90 gramas. Você viu, a zero grau, eu dissolvia aproximadamente 72. A 20 graus, ó, sobe aqui, ó, a 20 graus, eu dissolvo já 90 gramas. Isso quer dizer que a solubilidade do Na e Na 3 aumenta para a temperatura. E é o que você observa, interessante, né, por exemplo, com o Na e Na 3, mais acentuadamente ainda. Você nota que no Ca e Na 3, a zero grau, ó, aqui, eu dissolvo 15 gramas, ó, de Ca e Na 3 em 100 gramas de água. Mas já, por exemplo, a 40 graus, eu já dissolvo aproximadamente 70, aumentou muito. O Na e Na 3 é a mesma coisa, você está observando aí que, ó, está aumentando. Zero grau, mais ou menos 30 gramas. A 70 graus, ó, a 70, eu já dissolvo, olha aqui, 60. Agora, você nota também, olha que coisa interessantíssima, você nota também que o Na 3 aumenta muito pouco, com o aumento da temperatura. No NaCl, você observa, deixa eu mudar de cor, né, você observa aqui, ó, que no NaCl, aqui, a zero grau, ó, zero grau, olha aqui, pro NaCl, aproximadamente 36, 37. Quando eu chego a 100 graus, olha aqui, nesse ponto, ó, passou pra 40. Então, aumenta, mas muito pouco. Agora, o mais curioso de você observar é que, em alguns casos, não é muito comum. Olha, olha o sulfato de sério, ó, olha aqui, fala sério, né? Você tem a zero grau, ó, mais ou menos 28 gramas, ó. Quando você chega a 100, olha aqui, aproximadamente, ó, 5 gramas. Então, pode aumentar, pode variar muito pouco ou pode diminuir. Isso é um prato cheio aí pro seu exame. Continuando, vamos ver agora, agora vamos resolver o exercício que aplica o que a gente viu anteriormente. Observe que esse exercício, ele é um exercício interessante, porque, como todos os exercícios de solubilidade, você pode ir fazer, não são difíceis, mas a interpretação é fundamental. Ele diz, a 42 graus Celsius, a solubilidade de certo sal, olha lá, vamos escolher uma coisinha bonitinha, a solubilidade de certo sal é de 15 gramas pra cada 100 gramas de água. Então, eu consigo dissolver 15, a solução está saturada. Se eu botar 16 em 100 nessa temperatura, 1 grama vai pro fundo, vai formar o corpo de fundo. Aí ele fala assim, ela é a alternativa que indica corretamente, olha só, a solução que será formada, insaturada, saturada, super saturada, saturada com o corpo de chão. Se adicionarmos 30 gramas desse sal em 200 gramas de água, observe, 30 gramas em 200 gramas de água. Se eu coloco 30 gramas em 200, quanto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água? Exatamente a metade, ó, 15 gramas. 30 em 200 é o mesmo que 15 em 100. Então, se eu estou dissolvendo 15 gramas pra cada 100, a solução está saturada nessa temperatura. Sem dúvida, a alternativa é a letra B. Agora, observe, se eu botasse 16 e fosse 1 grama pro fundo, não fosse, se eu tivesse colocado, por exemplo, 32 gramas em 200, seria 16 gramas em 100. Eu dissolveria 15 em 100 e 1 iria pro fundo. Aí eu teria uma solução saturada com o corpo de chão. No nosso caso, solução saturada, 15 em 100 é o mesmo que 30 em 200. Ok? Espero que tenham compreendido. Essa parte é uma parte muito interessante. E nós estamos aí pra exatamente tirar essas suas dúvidas. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e namastê. 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 Obrigado.